E aí, beleza? Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da vôlei e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo. Então, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Carrasco do Corinthians, sucessor de Cavani, Soares e mais. Veja quem é o camisa 9 que o Palmeiras quer contratar para o Mundial. Alvo do verdão, Agustin Alvarez já atua pela seleção do Uruguai. Passando por mudanças em seu elenco, o Palmeiras busca a contratação de um novo camisa 9 para a temporada de 2022. Pedro do Flamengo era alvo, mas outro centroavante entrou na mira do alvo e verde, Agustin Alvarez do Penharol. O centroavante tem apenas 20 anos de idade e está na sua segunda temporada atuando no Penharol como profissional e já faz parte da seleção do Uruguai. O atacante vive grande momento com a camisa do Penharol. Agustin Alvarez soma 39 jogos, 23 gols marcados e duas assistências na atual temporada. Já em seu primeiro ano como profissional, o jogador disputou 29 partidas e balançou as redes 10 vezes. Em maio deste ano, Agustin Alvarez foi responsável por três gols na goleada do Penharol sobre o Corinthians por 4 a 0, que decretou a eliminação do clube na Copa Sul-Americana. O grande momento de Agustin faz ser comparado com ídolos do futebol uruguaio, como Cavani e Soares. Apesar de jovem, o atacante já atua na seleção do seu país. Agustin Alvarez tem quatro jogos e um gol marcado pelo Uruguai na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que Agustin Alvarez seria uma boa contratação para a camisa 9 do Verdão? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, e já outra informação. Palmeiras atende pedido de Abel Ferreira e negocia com o volante do Sevilha. É isso mesmo, Fernando tem contrato com a equipe espanhola até o meio de 2022 e poderia assinar um pré-contrato já em janeiro. Mapeando o mercado em busca de reforços para o Mundial de Clubes e para a temporada de 2022, o Palmeiras fez uma sondagem pelo volante Fernando, de 34 anos de idade, do Sevilha. A informação foi publicada pelo site Transfer Market. O nome de Fernando é um pedido do técnico Abel Ferreira para substituir Felipe Melo. O brasileiro tem contrato com o Sevilha até o final da temporada europeia, em julho, e por isso já poderia assinar um pré-contrato com outro do clube em janeiro. Fernando tem passagens pelo Porto, ficou três temporadas no Manchester City, atuou pelo Galatasaray e veste a camisa do Sevilha desde 2019. O treinador do clube espanhol pode ser o grande entrave dessa negociação com o Palmeiras, pois tem um interesse na renovação do brasileiro por mais uma temporada. Entretanto, até o momento, nenhum acordo foi feito. Em dois anos de Sevilha, são 106 jogos, sete gols marcados e nove assistências. De acordo com o próprio site Transfer Market, Fernando é avaliado em 4 milhões de euros, equivalente a um pouco mais de 25 milhões na cotação atual. Apesar de Fernando ser um pedido do técnico Abel Ferreira, eu não sei se seria uma boa contratação para o Palmeiras por conta da sua idade já avançada. Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Vocês acham que a contratação de Fernando seria uma boa para o Verdão? Sim ou não? Deixem aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos e já outra informação do mercado da bola é que Palmeiras também vai atrás de Felipe Coutinho do Barcelona. É isso mesmo. Leila Pereira começará o seu mandato presidencial no Palmeiras com a perspectiva de turbinar ainda mais o elenco tricampeão da Libertadores. Abel Ferreira já está com a renovação encaminhada por mais duas temporadas. Assim, o desejo da empresária e dona da Crefisa é atender aos pedidos do português. Consequentemente, contratações de peso devem acontecer em 2022. As maiores necessidades de Abel Ferreira são um zagueiro canhoto, um lateral direito, um meia e um centroavante. A saída de Jailson também pode fazer com que o clube vá atrás de um goleiro para ser suplente direto de Everton. Um dos nomes mais badalados nessa semana para chegar ao Verdão é o de Felipe Coutinho. Independentemente se vai vender Rafael Veiga ou não, o Palmeiras está monitorando Coutinho, que não está achando espaço no Barcelona e pode sonhar com a Copa do Mundo se voltar ao Brasil. É o que informou o comentarista Mauro Betting ao portal nosso palestra. Aos 29 anos de idade, o meio-campista se encontra em má fase no Barcelona e entra diretamente no perfil adotado pela gestão de Leila Pereira. Além disso, há possibilidade de um empréstimo em que o Palmeiras arcaria com seus vencimentos. Obviamente que dentro da realidade brasileira. Outro jogador que também pode pintar como novidade no Ave Verde é Alkisson do Bangs Evergrande, que foi oferecido ao Palmeiras e agradou a direção. Nos próximos dias, é possível que ele consiga uma rescisão com o clube asiático, que está passando por sérios problemas financeiros. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? O que vocês estão achando destas movimentações do Palmeiras no mercado? Vocês aprovam esses nomes que foi citado no vídeo que o Palmeiras está sondando? Felipe, Coutinho e Alkisson, vocês acham que seriam boas contratações para o Palmeiras também? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família, palestrina, essas foram as últimas informações de hoje, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! Fui!